Bem-vindos ao podcast Crime Aqui e Agora Uma conversa sobre crime verdadeiro, true crime Fala-vos, Hélder Fráguas, os meus respeitos, saudações jurídicas E gostaria de dialogar sobre o inimigo do Sr. Rui Nabeiro O fundador dos Cafés Delta, o Comendador Nabeiro Era uma pessoa admirada por todos Estimada pelos habitantes de Campo Maior Muito querida por todos os que trabalhavam para as suas empresas E muito admirado também por todos os portugueses Agora estreia uma série na TVI Sobre a sua vida Chama-se o Sr. Rui E efetivamente transmite essa ideia plenamente verdadeira De que todos gostavam imenso deste empresário admirável Todos menos um Ele tinha efetivamente um inimigo É uma pessoa que já faleceu Faleceu antes de o grande Rui Nabeiro nos deixar E é um indivíduo que era conhecido por uma alcunha Era conhecido por pequeno pantaleão Era uma pessoa natural de tomar Ele estudou direito em Coimbra Mas depois fez a sua vida em Lisboa Onde exercia o cargo de juiz E realmente tinha uma antipatia enorme Por Rui Nabeiro E este pequeno pantaleão que desempenhava funções No Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa Que decreta a prisão de Alberto Santos Costa E este indivíduo era um despachante oficial Encarregado de importações e exportações E que trabalhava exclusivamente para os cafés delta E é interrogado E quando é presente ao juiz de instrução Este pequeno pantaleão Efetivamente explica o que se passou Havia uma quantidade significativa de café Que tinha sido importada da Holanda Para os cafés delta Mas os serviços alfandegários Não tinham procedido À tributação correspondente E portanto eram devidos 510 mil contos Em impostos Estamos a falar de algo Que se aproxima dos 2 milhões e meio de euros Isto em 1981 Quando este funcionário Alberto Santos Costa Santos Perdão É detido É claro que ele explica O que se passou E também esclarece Que o líder dos cafés delta O Rui Nabeiro Era completamente alheio a esta falha Que efetivamente Que efetivamente se tinha verificado E houve da boca do juiz De instrução criminal Algo absolutamente inacreditável Diz-lhe então o magistrado o seguinte Oxalá que no processo de instrução O senhor colabore E traga para junto de si Aqueles que consigo colaboraram Ora Ora O jornal Expresso Logo No sábado seguinte Ao interrogatório Interpreta corretamente Estas declarações Estranhíssimas Como uma vontade De que o Alberto Costa Santos O despachante Viesse a incriminar Rui Nabeiro É claro que este indivíduo Que era réu Que era arguído Tinha todo o direito ao silêncio Tinha todo o direito A apresentar A sua versão dos acontecimentos E não era admissível Que um juiz O pressionasse E que o convidasse A trazer para junto dele Outras pessoas Bom Rui Nabeiro Na altura Não era apenas O empresário Muito estimado Por todos os seus colaboradores Era também O presidente Da Câmara De Campo Maior Eleito Pelo Partido Socialista Cargo que aliás Já tinha desempenhado Antes Da revolução De 25 de Abril De 1974 Rui Nabeiro Numa altura Em que não havia Eleições livres Tinha sido nomeado Para presidir Para presidir A edilidade E depois Em democracia A população Campo Maiorense Tinha votado nele Massivamente Para que ele Se mantivesse Na liderança Da autarquia Da autarquia Bom A verdade É que Esta perseguição Que se inicia Em 1981 Vem A ter Resultados Altamente Nefastos Para a vida Do empresário Para Os Campo Maiorenses E Para A empresa Cafés Delta O que se passa É que Em abril De 1982 Inicia-se O julgamento Do despachante Oficial O julgamento Tem lugar No tribunal Da boa hora Ali naquela Zona Do chiado E Efetivamente O despachante Oficial Admitindo Os seus Erros Admitindo Que Havia Realmente Uma Quantia Que Não havia Sido Paga Aliás Não havia Sido Sequer Exigida Pelos Serviços Alfandegários Mas que Entretanto Já Tinha Sido Liquidada Já Tinha Sido Entregue Pela Empresa E portanto Tudo Estava Regularizado Do ponto De vista Fiscal Ele Admitiu Mas Também Não Envolveu Ninguém Que Era Completamente Alheio A Essa Falha Ele é Condenado A cinco Anos De prisão Na altura Vigorava A versão Primitiva Do Código Penal De 1982 Qualquer Pena Superior A três Anos Era Forçosamente Uma pena Efetiva E ele Veio Realmente Espiar A sua Sanção Veio Efetivamente A cumprir A pena A que Havia Sido Condenado E acontece Que Em março De 1986 Cinco anos Portanto Depois De O Alberto Costa Santos Ter sido Detido Pela primeira Vez São Emitidos Mandados De detenção Contra Rui Nabeiro Com Base Apenas Num Facto Muito Simples É que Enquanto Este Despachante Tinha Se Mantido Na Cadeia Rui Nabeiro Tinha Emitido Alguns Cheques A favor Do Recluso O que Era Perfeitamente Compreensível E Muito Concentâneo Com O espírito Generoso Filantropo Deste Empresário Empresário Admirável Ele Nas Horas Difíceis Ajudava Aqueles Que Necessitavam De Auxílio E Portanto Disponibilizou Algum Dinheiro Ao Seu Antigo Funcionário Alberto Costa Santos Entretanto Caído Em Desgraça E Privado Da Liberdade E com Base Apenas Nestes Cheques Emitidos Com Toda A Transparência Com Toda A Clareza É Criada Na Mente Do Juiz A Suspeita De Que Haveria Um Conluio Entre Costa Santos E Nabeiro Bom Estes Mandados De Detenção Forçam Rui Nabeiro A Fixar A Sua Residência Em Badajoz E Afastar-se Da Vila De Campo Maior Há Inúmeros Exemplos Da Generosidade Do Espírito Solidário Do Do Caráter Filantrópico De Rui Nabeiro Eu posso Os Dar Um Entre Muitos Em 2000 Já No Século 21 Em 2003 No Dia 26 De Novembro Eu Organizei Uma Homenagem Ao Comendador Nabeiro Essa Homenagem Teve Lugar No Clube Dos Empresários Na Avenida Da República Num Edifício Lindíssimo Prémio Valmor Que Hoje Encontra-se Encerrado Mas Efetivamente Teve Lugar Ali Uma Festa Lindíssima Que Contou Com Muitos Convidados Muito Grande Parte Da Comunidade Diplomática De Lisboa Entre os Quais Embaixadora De Timor Leste O Embaixador Da Austrália E Muitos Outros Diplomatas Quiseram Associar-se A Este Tributo Ao Comendador Nabeiro E Efetivamente Sobretudo Desde Essa Altura Eu Estabeleci Uma Relação Muito Próxima Com Rui Nabeiro Dois Anos Depois Em 2005 Disseram Que O Banco Alimentar Contra A Fome De Setúbal Deparava-se Com Escassez De Açúcar Nos Seus Armazéns Ora Eu Suponha Que O Meu amigo Rui Nabeiro Disposesse De Sacas De Açúcar Em Campo Maior Para Preparar Aquelas Pequenas Saquetas Que Nos Disponibilizam Nos Cafés Nos Restaurantes Contatei-o E Ele Esclareceu-me É que Na verdade O Empresário Adquiria o Produto Já Embalado Nessas Pequenas Saquetas Que São Consumidas Nas Pastelarias Mas Isso Não Constituiu Obstáculo Ao Ao Seu Espírito Solidário Rui Nabeiro Comprou Sacos De Açúcar De Um Kilograma E Mandou-os Entregar Em Palmela Nas Instalações Do Banco Alimentar Portanto Esta Ajuda Que ele Prestou Ao seu Antigo Funcionário Nada Tinha Tinha Que Ver Com Um Com Um Era Apenas A Manifestação Da Sua Generosidade E De Um Espírito De Alguém Que Não Abandonava Quem Se Encontrava Na Mó De Baixo Esta Situação Forçou A Que Em Abril De 1987 Rui Nabeiro Apresentasse Formalmente O Seu Pedido De Demissão Do Cargo De Presidente Da Câmara Da Vila De Campo Maior E Depois Tendo Sido Revogados Aqueles Injustificados Mandados De Detenção Em Julho De Do Mesmo Ano De 1987 Após Um ano E cinco Meses De Exílio Em Badajoz Regressa A Campo Maior O Grande Ruinabeiro Que é Acolhido Efusivamente Por toda A população Em festa Organiza-se Uma Caravana Automóvel Com Centenas De Viaturas Incluindo Toda A Frota Dos Cafés Delta Todos Os Claxons São Acionados Ouvem-se As Bozinas A População Está Em Grande Alegria Abraça-se Ao Seu Querido Conterrâneo Que na Verdade Durante Esse Período Difícil De Um Ano E Cinco Meses Não Esteve Sempre Em Badajoz Vinha Muito Frequentemente A Portugal Era Constantemente Presença Em Campo Maior E Realmente Não Havia Nenhuma Autoridade Policial Que Detetasse A Sua Presença E Ninguém Tinha Vontade De Cumprir Aqueles Mandados De Detenção E Emitidos Em Lisboa Finalmente No Dia 7 De Novembro De 1990 Faz-se Justiça E O Tribunal De Relação De Lisboa Revogou O Despacho De Pronúncia O Despacho Que Mandava Submeter O Senhor Ruinabeiro A Julgamento Essa Decisão Foi Anulada E Nunca Ruinabeiro Chega Sequer A Sentar-se No Banco Dos Réus Porque É Completamente Ilibado Ilibado Pelo Tribunal Superior Que Considerou Ilegal O Despacho De Pronúncia Que Pretendia Levá-lo A Julgamento E Fica Assim Contada Aqui A História Do Único Inimigo Que Ruinabeiro Teve Ao Lombo Das Suas Nove Décadas De Vida De Uma Vida Admirável Em Todos Os Planos Não Só Enquanto Empresário Também Na Sua Qualidade De Político Na Sua Qualidade De Homem Generoso De Filantrópico De Amigo De Todos Os Portugueses Falou-vos Hélder Fraguas Eu Peço Imensa Desculpa Bem Ajam Muito Obrigado Por Escutarem O Podcast Crime Aqui E Agora Uma Conversa Sobre Crime Verdadeiro True Crime